Música Quanto mais quatro são oito? Oito, oito, dezesseis, dezesseis tirando doze munica, quatro outra vez Vou fazer quatro perguntas, quero que quatro adivinhe O que é? Tem quatro pernas, tem quatro pé e tem quatro pinhe Esse é o batidão, esse é o batidão, batidão do quatro O preço era dez, eu comprei por quatro, eu quebrei o três Música Me saiu barato Foi em quatro casamentos Dois dias, quatro do mês, quatro mulatas casaram, foi bom, quatro português Quatro tamponas tocavam, quatro tamponeiros tinham Quatro baianos brigavam por quatro litros de farinha, esse é o batidão Esse é o batidão, batidão do quatro O preço era dez, eu comprei por quatro, eu quebrei o três Me saiu barato Eu saí às quatro horas, e cheguei quatro pra seis Na casa das quatro, eu quebrei o três Na casa das quatro, eu quebrei o quatro, eu quebrei o quatro, eu quebrei o quatro O preço era dez, eu quebrei o quatro, eu quebrei o quatro, eu quebrei o quatro, eu quebrei o quatro Amém Amém A CIDADE NO BRASIL